A perspetiva, ou se quisermos o termo em inglês é foresight, ou o estratégico foresight, nos traz às organizações, públicas ou privadas, é a capacidade delas poder incorporar o futuro, ou se quisermos os futuros possíveis, contrastantes, desafiantes, no seu processo de reflexão estratégica e na definição das suas visões estratégicas, dos seus processos de inovação, etc. Portanto, esta questão das empresas poderem explorar, antecipar e imaginar o futuro de uma forma estruturada, de uma forma organizada e fundamentalmente de uma forma útil é uma das grandes vantagens ou um do grande potencial que a perspetiva ou que o foresight nos traz. E basicamente o que esta questão da perspetiva permite é fazer uma ligação entre a antecipação e a ação e a tomada de decisão. E isso só é feito se for possível, e isso normalmente é muito difícil de fazer, ou seja, nós até podemos estar a pensar que vão acontecer ou que podemos identificar um conjunto de tendências, mas depois fazer com que a organização, com os seus decisores, individuais ou coletivos, tomem decisões com base nessa antecipação, às vezes não acontece. E para que isso aconteça nós temos que fechar o círculo e trazer uma outra coisa que é muitíssimo importante, que é a apropriação. Ou seja, um decisor individual ou coletivo só toma decisões, primeiro, se compreender e fizer uma apropriação cognitiva, compreender o que é que está em jogo, quais é que são as tendências, quais é que são as grandes forças de mudança. E segundo, que tenha que também ter uma apropriação de natureza emocional. Ou seja, os decisores precisam e só tomam decisões com base não apenas em factos e em coisas que são racionais, mas também muito com base em questões de natureza mais subjetiva. E portanto nós temos que fazer com que as pessoas acreditem que aquele futuro ou que aqueles futuros podem acontecer. E a partir daí nós temos esta capacidade de prepararmos para diferentes alternativas e simultaneamente explorar de forma criativa outras possibilidades.